Aleluia, a paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos e irmãs. É um privilégio estar reunido com vocês nesta manhã de oração para buscarmos a presença de Deus através da sua palavra e especialmente falar sobre o tema da oração que estamos nesses dias falando sobre oração e que os nossos corações nesta madrugada estejam abertos para receber o que o Senhor Deus tem para nossas vidas. E nesta manhã quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que assim nos diz as preciosas letras, as sagradas letras. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Quero trazer por tema dessa mensagem a profundidade da oração e da súplica. Meus amados, a oração e a súplica são elementos centrais para o nosso convívio cristão, para o nosso dia a dia, a oração, ela representa em nossa vida a comunicação com Deus, o falar com Deus, o dialogar com Deus. A oração é uma forma de expressar a nossa fé a Deus, conversar com Ele, mostrar para Ele, falar para Ele das nossas necessidades. E também da nossa gratidão por tê-Lo como Deus, agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. Nesta carta que nós lemos em Filipenses, Paulo nos mostra, nos orienta sobre como devemos nos colocar diante de Deus e como devemos lidar com nossas preocupações, com nossos anseios, com nossos anseios, com nossas dúvidas, entregando tudo a Deus através da oração e da súplica. Porque Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a oração e a súplica sempre tem que estar acompanhada uma com a outra. Não andem ansiosos por coisa alguma. Meus amados, Paulo nos instrui a não sermos dominados pela ansiedade. Isso não significa ignorar nossos problemas, mas significa confiar plenamente que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que somos ansiosos e quantas vezes o Senhor fala, não fiquem andarem ansiosos pelo dia do amanhã, do que tem que comer, do que tem que vestir, não é? Porque o Senhor diz que Ele sustenta os passarinhos, os livros do campo, quanto mais a nós, meus amados irmãos, eu sei que em nossas vidas nós enfrentamos muitas, não são poucas, situações que podem nos causar preocupação, dor, angústia, anseio. Mas em vez de deixarmos isso nos consumir por dentro, ou seja, de sofremos antes de acontecer alguma coisa, nós somos chamados, através desse versículo, dessa palavra de Filipenses 4, 6, somos chamados a confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. E como diz a palavra, ela continua, não andem ansiosos. E aqui a palavra nos diz, mas por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Mas em tudo pela oração e pela súplica. A oração é aquele momento que nós chamamos o Senhor Deus para conversar. E quando a gente começa a conversar com Deus, eu creio que envolve primeiro o nosso apresentar diante de Deus. Nós mostramos para o Senhor que somos falhos, somos pecadores, que não somos merecedores da sua graça. Envolve essa confissão de pecados, envolve pedidos a Deus, envolve a gratidão a Deus, envolve também o louvor e a adoração a Deus. Você percebe o quanto a gente pode dobrar os joelhos e se demorar mais na presença de Deus? Conversando, num diálogo, numa conversa contínua com o nosso Deus. Onde nós vamos expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que achamos. Mas sempre dizer, Senhor, que não seja feita a minha, mas a Tua vontade, no final de nossas orações. Isso significa que estamos entregando o nosso ser, o nosso caminho ao Senhor. Senhor, é isso que eu penso, é isso que eu acho, é isso que eu imagino. Irmãos, quando nós oramos pela manhã, nós já devemos agradecer a Deus por um novo dia. E também pedir a Sua oração e o Seu auxílio para a nossa vida. Nós devemos cultivar uma vida de oração contínua, mantendo um relacionamento próximo para com o nosso Deus. Em todos os momentos. Então Paulo diz mais em tudo pela oração e suplica. Que os nossos desejos, os nossos anseios sejam apresentados a Deus. Suplica, amados, é um tipo de oração quando nós fazemos com pedidos fervorosos, intensos. É quando nós buscamos a Deus em situações especiais, em situações urgentes. Implorando com intensidade, com fervor, clamando, talvez gritando ou falando baixinho. Mas quando nós buscamos a Deus com mais ansiedade, pela necessidade que nós temos. Você lembra de Ana, a mãe do profeta Samuel? A Bíblia diz que ela, em sua angústia, na sua dor, ela pediu a Deus um filho. Ela pediu a Deus com lágrimas. Ela suplicou a Deus. E não era a primeira vez que ela estava pedindo. Então, em momentos de grande necessidade ou desespero, nós devemos fazer súplicas. Apresentando nossos pedidos com fervor e intensidade diante de Deus. Senhor, eu preciso. Ana estava aflita, estava amargurada, porque a outra mulher, que era também mulher do seu esposo, tinha filhos de ela, não. E ela foi ao tempo e se jogou diante de Deus. Ela não tinha mais nem força para orar, para falar. E ela apenas balançava os seus beijos, balançava os seus lábios. Até que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. E Paulo continua dizendo, no versículo, que é um grande exemplo para nós. Para não andarmos ansiosos, né? Por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplica. Aí ele diz, com ação de graças, né? Nós já falamos sobre oração, falamos sobre a súplica. E eu quero falar com ação de graças. Essa ação de graças é uma gratidão. Que nós devemos colocar em nossas orações, em súplicas. Reconhecendo que Deus já fez nossas vidas fortalecer. Que Ele já nos abençoou. Com ação de graças. Sabe, agradecer. Deus, eu te agradeço. Porque em tudo tu és Deus. Porque o Senhor há de me abençoar. Mesmo quando pedimos ajuda a Deus, nós devemos nos lembrar de agradecer por suas bênçãos passadas e pela sua bênção presente e sua bênção futura. Confiando que Ele continuará nos abençoar. Por isso que Paulo é bem específico nesse texto. E com ação de graças. Sabe, em tudo, nos apresentar a Deus, não andar ansioso, mas colocar os nossos perigos diante de Deus. Ele fala, apresentem seus pedidos. Então, esse versículo, meus amados, ele nos encoraja a levar todos os nossos pedidos ao nosso Deus. Toda a nossa oração, toda a nossa ansiedade. Porque Ele está sempre disposto a ouvir as nossas preocupações, a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa oração, a ouvir a nossa necessidade. Não é tão fácil a gente sentar com um amigo, com um vizinho, até com uma vizinha que não sabe nada de Deus. Às vezes nós pedimos conselhos. E eu sempre falo que orar é falar com Deus, é como se falássemos com um amigo. Então, é o momento de nós chamarmos o Senhor para o nosso quarto. Porque a Bíblia diz, vai orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em oculto, você e o teu pai. Então, a oração é esse momento de nós chamarmos a Deus para conversar. É um momento de necessidade. É um momento que nós devemos nos voltar para Deus com confiança. Colocar dentro de Deus, apresentar, como diz o apóstolo aqui, os nossos pedidos. Porque Ele é fiel e justo para nos abençoar, meus amados. Lá em, como falamos em Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Lá fala assim que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. Você viu só? Ela estava amargurada. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o momento, irmãos. Quando a vida está boa, quando está tudo bem, dinheiro no bolso, tudo correndo maravilha, ninguém ora. A maioria de todos nós choramos no momento da tribulação. E a palavra diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto falando com Deus. E ela disse, Senhor dos Exércitos. Olha só que linda. Ela disse, se benignamente atentares para a aflição da tua selva. Ela estava aflita. Como nós também, em momento na vida, estamos aflitos. Ela disse, se benignamente atentares para a aflição da tua selva. E de mim te lembrares. Olha que humildade. De mim te lembrares. E da tua selva, de não esqueceres. Olha só. E não se esquecer de mim, Senhor. Mas a tua selva. Deres um filho homem. Então, ela se jogou diante de Deus com ação de graças, com súplica, com clamor. Colocou diante de Deus o seu pedido. Na amargura da sua alma, ela orou ao Senhor, ela chorou abundantemente e fez um voto. Fez um voto a Deus. Ah, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua selva. E de mim te lembrares. E da tua selva não esqueceres. Ela fez o pedido. Mas, a tua selva. Mas, a tua selva teres um filho homem. Olha que lindo. Agora, ela diz. Ao Senhor, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Que maravilha. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Eu não darei por um tempo, não. Eu darei o meu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Para te adorar. Para te glorificar. Para estar no teu altar, glorificando o teu nome. Para estar na tua casa, glorificando o teu nome. E disse ainda mais. E sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Ou seja, esse vai ser o ungido, escolhido do Senhor. Oh, meus amados. Ana. Ela não conseguia ter filhos. E em sua dor, o que ela fez? Ela se dirigiu ao templo. Como você pode se dirigir ao seu quarto. Em vez de reclamar para um, para outro. Para eles, para aquele. Que não pode fazer nada pela sua vida. Ela se dirigiu ao templo. Você pode ir ao templo. Você pode se dirigir ao seu quarto. Dobrar os seus joelhos. E dar vigília. E ela orou a Deus com lágrimas e gemidos. Ela derramou o seu coração diante de Deus. Por isso que eu sempre, nesses dias, estou falando para a gente, nós. Quando se colocar diante de Deus, rasgar. Não as nossas vértices. Para que as pessoas vejam que estamos orando. Não. Rasgar diante de Deus os nossos corações. E a oração dela foi uma súplica fervorosa. Desesperada. Ela é um exemplo de como devemos levar as nossas necessidades mais profundas. Aquilo que está em nosso coração. Ao nosso Deus. Porque só o nosso Deus é quem resolve. Não adianta reclamar a um Deus de madeira, de barro, de prata. Feita por mãos humanas. Que nada pode. Que não enxerga. Não ouve. Não tem mãos para apalpar. A apalpar nem pede para caminhar. Que as suas bocas não falam nada. Você tem que se dirigir ao Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E você viu? E com a amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava profundamente angustiada por não poder ter filhos. A sua dor era muito grande, irmãos. Por isso que ela chorou abundantemente enquanto orava ao Senhor. E esse versículo nos mostra que nós podemos trazer nossas emoções. Aquilo que está no nosso coração, no nosso profundo. As nossas dores. Colocar as nossas dores diante de Deus. Porque Ele entende nossas lágrimas e a nossa amargura. E Ele, irmãos, está pronto para ouvir. Ela fez um voto, né? Dizendo ao Senhor. Se benignamente atentares para a oficção da tua serva e de mim de lembrares. E da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva darão ao filho homem. Isso significa que ela fez um voto a Deus, prometendo que se Ele lhe concedesse um filho, ela dedicaria essa criança ao Deus Todo-Poderoso por toda a vida dessa criança. E ela se referia a si mesmo como tua serva. O Senhor, se a tua serva, ela reconhecia a sua humildade e a sua dependência de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Quando nos colocarmos diante de Deus, mostrar que somos dependentes do nosso Deus. Nós não dependemos do juízo, do professor, do patrão. Nós dependemos do nosso Deus. E a súplica dela, irmãos, foi específica. Foi fervorosa. Ela mostrou o que ela queria. Isso nos ensina que nós devemos ser específicos diante de Deus. em nós os pedidos e reconhecer a Deus como nosso Senhor e que somos dependentes dEle. Então, em nossa oração, nós temos que ter a sinceridade na oração. Nós temos que persistir na súplica. E temos que orar com a ação de graças. Nós devemos ser sinceros na oração como Ana foi. Ela trouxe dentro de Deus as suas dores, as suas necessidades, os seus desejos mais profundos. É assim que Deus quer. Nós devemos ter a persistência na súplica. A oração e a súplica não são apenas atos momentâneos. Uma vez ou outra. Mas devem ser atos contínuos. Nós devemos nos perseverar em oração. E confiando que Deus ouvirá e responderá ao tempo dEle. De acordo com a vontade dEle. E mesmo em meio às súplicas, irmãos, devemos sempre nos lembrar de agradecer a Deus. Reconhecendo a sua bondade, a sua fidelidade em nossas vidas. E como eu digo sempre, sempre dizendo que não seja feita a minha, Senhor. Mas a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para mim. Então, amados, a oração e a súplica, como aprendemos, elas são ferramentas poderosas que Deus nos deu para nos aproximarmos dEle. para expressar através da oração da súplica a nossa necessidade. e buscar a orientação a Deus. E experimentar, irmãos, a paz que excede todo entendimento. que nós possamos, meus amados, como Ana, levar todas as nossas necessidades e ansiedades a Deus. com fé, com gratidão e confiando em sua provisão. Isso tudo está descrito nesse pequeno versículo que lemos. Em Filipenses 4,6 Vou ler para nós encerrarmos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração e súplicas e ação de graças. Apresentemos nossos pedidos a Deus. É hora de orar. É hora de apresentar os teus pedidos a Deus. Em favor da tua filha. Do teu filho. Do teu esposo. Da tua esposa. Da tua família. Da igreja. Dos pedidos de oração de muitas pessoas. Daquilo que está no mais profundo do teu coração. O que você precisa? Não é hora de passear. De ir para o bairro. De sair da igreja. É hora de suplicar a Deus em oração. Sabe por que você não recebe? Porque você não ora. É, vamos aprender a orar. É hora de oração. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que você consiga orar. Como diz Filipenses 4.6. Leia Filipenses 4.6. Não ande ansiosa, minha irmã, meu irmão. Por coisa alguma. Por nada. Mas em tudo. Pela oração. Pela súplica. Oração. Em súplica. E com ação de graças. Apresenta a Deus o teu pedido. Deus seja sempre louvado. Que o Senhor Deus se abençoe. Que o Senhor Deus se guarde. Eu quero ouvir tua boca. O teu testemunho. Você dando glórias a Deus. Pela bênção recebida. O Senhor Jesus te abençoe. E te guarde grandemente. Amém.